Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Mais uma semana se inicia e com ela mais encontros com a poesia. E esta semana será com os poemas de Raul K. Souza, encontrados neste livro Ligações que Rasgam, publicado pela Cotter Editorial. E o Raul é aqui de Curitiba, no Paraná. Ele é formado em filosofia, abandonou um curso de direitos humanos para andar de bicicleta e depois abandonou também a bicicleta. Hoje ele é editor executivo na própria Cotter Editorial. E este é o primeiro livro que o Raul publica, seu primeiro livro de poemas. E para iniciarmos nosso encontro com a poesia do Raul K. Souza, eu separei para a gente o poema Eu e os Outros, onde o Raul nos escreve o seguinte. No escuro quarto da casa, da alma, da família, com sonhos no chão, sem bebidas, nem brigas, nem costas, as minhas, as suas, as nossas, mais de sete horas diretas de conversas, do êxtase, auge, fim, clamado de uma geração de novos, de um caixão negro, enorme pai de um dia que insiste em não viver. Ainda estarei de pé depois que esta noite passar. Ainda Celso estará de pé quando uma guerra dentro desabar. Andrei ainda estará aqui depois de uma chuva de loucura no minuto de terror. Hudson vestirá um dia inteiro em sua alma e seu grito chegará até as esquinas e baterá nas portas do céu. Entrará pela janela como a fumaça de nossos cigarros dentro de uma sala espacial de loucura e de amor, acordados como eu agora, esperando o auge de uma madrugada que só se faz no amanhã e por uma noite incrível de vida de apenas 20 anos, não rastejando, nem correndo, nem gritando, apenas fervendo no chão da sala do apartamento. Consegui saber que naquele dia de 20 anos foram quatro vidas de 20 anos de uma noite bêbada, engraçada e tímida sobre nossos corpos invertidos. Na cara limpa, de olhos furados, o coração exposto, nossas almas só era a nossa vida, crua e real, na casa do divino garoto bandido, dos sentimentos dos anjos, humanos, operários, heróis vilões da casa. Inimigo infalível da loucura, nua, homossexual, cristã da alma, tirano invisível do sonho infantil de uma noite fria de 1997, de uma doença coletiva, miserável das ruas, dos olhos, do trabalho, de uma doença explodindo na cabeça dos deuses deste século, da raiz profunda, pulsante, viva, berrando ao meio-dia nas praças e seus anjos, pendurados animais com os seres celestiais mais profanos da casa, mais limpa que já frequentei, onde vomitei por uma hora e voltei todas as noites para vomitar, só para pisar no chão escravo da solidão e desilusão e crise e vida, da morte em pé para o dia deitado, da imagem da cruz dos olhos e feições das crianças olhando o horizonte, frias, imóveis, angelicais, sujas, tristes, órfãs, de joelhos, observando a violência casual, cotidiana, incurável dos seus sentimentos deficientes, de seus corpos mais vazios, de uma pureza armada e sozinha andando pelas ruas por mais um gole, esperando uma eternidade de dores engraçadas para acordar horas depois com o meu amigo dizendo que não terminamos algumas horas atrás e o dia não terminou, a noite não terminou, nós apenas dormimos, acordamos em nossos pesos anteriores para olhar nuvens, acompanhar o jogo frenético de velhos senhores engraçados sob a janela, derramando baldes de preocupações, de dores dos castelinhos de areia construídos nelas com algo de velho, com algo de novo, com algo para continuar. Eu e os Outros Um poema de Raul K. Souza Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.